Eu queria parabenizar a CTB e a Direção Nacional por promover debates com temas tão importantes e agora tem o tema da educação. Parabenizar a companheira Madalena pela brilhante e qualificada intervenção e contribuição que ela deu e tem dado sempre nos debates sobre educação e falar rapidamente, porque o tempo é curto, são 20 minutos. Acho que a gente, Madalena, fez uma síntese da conjuntura, acho que nós estamos atravessando uma conjuntura muito desfavorável no mundo todo. Vocês têm aí a ascensão da ultradireita em toda a Europa praticamente, nos Estados Unidos, na América do Sul, e isso é consequência de uma concepção atrasada que estava enterrada praticamente, estamos voltando a Idade da Estreva com a ultradireita dominando todo o cenário mundial. É lamentável, dentro desse contexto, acho que foi para contextualizar. Nós, como a Madalena falou, os ataques à educação, depois do governo Dilma, começaram de forma muito intensiva no governo Temer. No governo Temer foi aprovada a lei da terceirização que, desde 1994, ninguém tinha condição de aprovar. Foi aprovada a reforma trabalhista retirando direitos com o intuito de dizer que geraria empregos e retirando direitos dos trabalhadores e fazendo com que nós tivéssemos voltado praticamente à escravidão. Eles tentaram e aprovaram a reforma do ensino médio, que eu vou meter mais adiante. Eu quero dizer que na reforma do ensino médio, segundo Dermeval Saviani, nós estamos voltando a 1942, quando existia escola de pobre e escola de rico. E nós vamos, eu pretendo aprofundar mais na frente, sobre essa questão do ensino médio, porque essa discussão, se é EAD, se é trabalho remoto ou não, ela foi votada na reforma do ensino médio, quando você pode disponibilizar 40% da jornada do ensino médio para atividade de EAD. Isso foi votado no governo Temer. Votado no governo Temer. Vem outras reformas, a reforma da Previdência, vem a reforma administrativa, vem a emenda 95 que congelou durante 20 anos recursos para educação, para saúde principalmente, fazendo com que o Estado fique imobilizado. E dentro desse contexto, no ano de 2020, surge a pandemia, o coronavírus, o Covid-19, que é uma coisa muito, digamos assim, nós não sabemos direito o que vai acontecer. Eu tenho dito em todos os lugares, porém, eu tenho falado de que essa pandemia, ela deve se estender até outubro ou novembro, porque os dados que são apresentados por quem já passou na China, em toda a Europa, na América do Sul, é de que estamos ainda numa fase inicial. Os governos, quer sejam o governo americano, acaba de dizer que o ano letivo, que lá o ano fiscal termina em junho, só voltarão às aulas no mês de setembro. O ministro da Saúde aqui do Brasil, o Mandetta, fala em ter alguma coisa, mas o ápice do vírus, o ápice vai chegar, a curva, vai atingir o pico máximo no mês de julho para agosto, para agosto, determinada região do Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. O coronavírus, ou o Covid-19, ele leva para a gente fazer diversas reflexões. É uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, de dimensões inimagináveis no mundo. Nós estamos vendo que, como nós sempre defendemos, o SUS, o Sistema Unificado de Saúde, que é uma coisa que pode garantir, minimizar grandes prejuízos para a população brasileira. O que não aconteceu, por exemplo, no maior império do mundo, os Estados Unidos, onde não existe saúde gratuita, lá tudo é pago, e exatamente por isso as classes mais pobres, as pessoas mais desassistidas estão pagando. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 30% da população é negra, mas 70% das mortes nos Estados Unidos são de negros, pobres da periferia e latinos. Exatamente por isso, porque não tem proteção, não tem nenhum acolhimento social por parte do Estado. Quando a gente pega, tem uma discussão também no mundo, enquanto todos esses ultradireita, a ultradireita pregava a volta do Estado mínimo, o mercado é que devia regular a sociedade, foram obrigados agora, em todo o mundo, em todas as grandes potências, quer que sejam na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, que é a grande disputa de, ao invés de proteger a saúde do trabalhador, da sociedade, dos trabalhadores e das trabalhadoras, preferem salvar o mercado. E essa opção foi derrotada em todo o mundo, com raras exceções. Mas, aqui no Brasil, um maluco, um treslocado, uma pessoa sem qualificação como presidente da República, insiste em dizer que prefere a opção de defender o mercado, defender o capital. E nós estamos dizendo que o capital não vai comprar e não vai salvar vidas. Temos que lutar pela preservação da vida, porque isso é inevitável e é a luta de todo o povo, inclusive na ordem mundial. A Organização Mundial da Saúde, toda a comunidade científica orienta isso. Vamos preservar vida. Depois vem o mercado. Claro que nós temos que ver, aqui no Brasil principalmente, 75% dos trabalhadores ativos do Brasil estão empregados em pequenas e médias empresas. O que significa isso? Que a gente precisa também ter um olhar. Olhar na vida e socorrer, que o Estado socorra os pequenos e médios empresários, para que possamos ter uma economia que já está totalmente debilitada, comprometida, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E a gente precisa ver isso com algumas medidas, como já foram tomadas pela CTB, que implementou e, através de parlamentares progressistas, garantindo, quando o governo queria garantir 200 reais, que era uma coisa inexpressiva, o Congresso Nacional aumentou para 600 reais, que já é um grande paliativo. Não resolve, mas já ajuda. Agora mesmo está sendo votada uma proposta de garantir que os estados e municípios têm a mesma arrecadação, baseada no que arrecadaram em 2019. Se não, vão falir, serão quebrados. Porque quem pode rodar dinheiro é o governo federal. Ele vai ter a obrigação de o Estado socorrer os estados, ou que a União socorra os estados e os municípios. E isso está sendo feito no Congresso Nacional. O presidente da República e seu grupo político ideológico atrasado, totalmente isolado. Nós temos um grupo de governadores, temos o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, a grande mídia totalmente contra as intenções do presidente de salvar o mercado. E isso faz com que a gente precisa construir uma frente para derrotar o governo Bolsonaro. derrotar o governo Bolsonaro é também garantir que a gente vai tentar derrotar o Covid-19 no Brasil. Então, dentro dessa perspectiva, nós, trabalhadores de educação, nós estamos vivendo um momento crucial. O isolamento social é uma realidade, é uma realidade, inclusive, que traduz no campo da educação, não foi tocada, mas nós temos tocado sempre aqui na Bahia e na CNTE, do qual eu sou secretário sindical, que é o cuidado com a saúde mental do trabalhador. Essa discussão do isolamento social na nossa área de educação, se uma categoria formada 90% por mulheres que têm tripla jornada, e agora vão ter que dar conta de fazer isso acrescentando mais a atenção com os filhos, com os filhos, no sentido de garantir que eles façam as tarefas escolares, é uma coisa complicada. E aqui na Bahia mesmo, uma professora, ela tentou, se suicidou, ela se jogou na linha do metrô. E nós estamos propondo, na CNTE, e aqui na Bahia, já estamos implantando, o acolhimento com formação de consultório de psicologia para atendimento gratuito de todos os professores e professoras, principalmente os que estão acima de 50 anos, que têm uma forte tendência de depressão por conta do isolamento social. Então, isso é uma realidade. Eu queria falar que nós temos no Brasil 55 milhões de estudantes da educação básica. 55 milhões de estudantes da educação básica. Na rede pública, na rede pública, quer seja os estudantes e os trabalhadores das redes municipais e redes estaduais do Brasil, nós estamos enfrentando um problema sério. Primeiro, que concordo, e a CGT tem total clareza, de que o governo, nenhum estado, nenhum município está implantando, estão fazendo educação à distância. Isso não é educação à distância. Como foi dito aqui, isso é um trabalho remoto. Remoto. Então, não existe uma forte pressão dos setores, principalmente do setor privado, no sentido de implementar EAD nas redes estaduais e nas redes municipais. A Undime, que é a União de Dirigentes Municipais de Educação, é totalmente contra, tem uma posição nacional, diversas universidades estaduais e federais, também a comunidade acadêmica, científica, se posiciona contra e nós temos um cabo de guerra. E a gente precisaria entender um pouco, contribuir para que a gente faça um bom debate, assim, quais são os fatores pedagógicos que não recomendam EAD entre crianças e adolescentes? Existem diversos fatores. Um dos fatores é a necessidade de atividades interacionais, lúdica e afetiva na educação infantil. O fortalecimento das relações cognitivas e de interação social nas demais etapas da educação básica, além da pouca autonomia didática dos jovens nessa fase escolar. Esses fatores não permitem de jeito nenhum educação à distância na educação básica. A pedagogia deve ser respeitada. Ela é a ciência destinada à formação social e à formação do estudante, à formação escolar. Então, a gente precisaria ver isso. Conteúdos curriculares, relações sociais vivenciadas nas escolas contribuem para a formação crítica de cidadão dos estudantes. A própria LDB recomenda que EAD deve ser em caráter suplementar ou emergencial. E, se for emergencial, tem que ter um regramento específico. Existe, para tomar conhecimento, um decreto 9057 de 25 de maio de 2017 que regulamenta EAD e ela estabelece o seguinte, para você ofertar EAD, você tem que ter qualificação pessoal, política de acesso, acompanhamento e avaliação compatível compatível. Se isso não acontecer, nós podemos pegar, não pode ser computado nenhuma atividade remota como para ser computado no ano letivo. Ou seja, tem que ter essas condições. A educação básica exige condições de tempo e espaço próprio que devem ser medidos pelo olhar, pelo encontro, pela relação da família com a escola, pela interdisciplinaridade de conhecimento e pela formação construída na experiência coletiva. Qualquer iniciativa educacional que não contemple tais condições interdependentes constitui-se em negação ao direito do acesso ao conhecimento e, consequentemente, ao direito da educação. Então, para fundamentar que nós não estamos fazendo nenhuma EAD na educação básica. Nós estamos fazendo exatamente um conhecimento remoto dentro da educação. Sobre a mercantilização, sobre a privatização, eu acho que nós temos diversos elementos que nós podemos analisar. Eu queria minha técnica sobre a reforma do ensino médio. Foi aprovado a lei da terceirização pelo governo Temer. Isso significa que na educação nós temos 30%, 30% dos trabalhadores públicos da educação nos estados e nos municípios são terceirizados. 30%. nas redes municipais isso é fato comum. Aqui, pelo menos no norte e no nordeste é comum você contratar um professor é terceirizado terceirizado com o contrato ele recebe de dezembro de dezembro até de março até dezembro é demitido sumariamente não tem nenhum direito não quanto para aposentadoria então a terceirização veio consolidar essa posição. também a maioria dos estados e dos municípios não fazem mais ou quase nada fazem de concurso público preferindo terceirizar fazendo com que não se pague o piso não tenha plano de carreira não tenha nenhuma garantia trabalhista na educação isso é fundamentado. Quando a gente pega o ensino médio que foi aprovado no governo Temer que está previsto para ser implantado até 2021 40% da carga horária do ensino médio ela será feita até 40% na forma de EAD isso leva para a gente dentro desse contexto de pandemia uma alerta um alerta um alerta de que virão demissões em massa é uma forma estratégica do sistema S entrar na educação pegando recursos públicos e não são poucos muitos voltados recursos públicos é um alerta de que o setor privado vem com força garantindo através de tecnologias é também vendendo para a educação e para as secretarias municipais estado da educação produtos que não interessam é uma forma também de garantir de que o home school seja aplicado tendo em vista essa questão da pandemia nós temos diversos atrasos e diversas questões que poderíamos aqui alincar dependendo do tempo que é muito curto mas nós temos o financiamento da educação o Fundeb que vai terminar agora em 2020 todo mundo todo mundo olha só a que ponto nós chegamos todo mundo nós inclusive defendemos que seja votado o relatório da professora Dorinha do bem de Tocantins a própria Dorinha coloca no seu relatório alô cinco minutos tá bom tá bom a própria Dorinha deputada Dorinha do estado de Tocantins coloca no seu relatório do Fundeb que deve ser aprovado o home schooling que é educação escolar em casa domiciliar tem uma divergência de fundo com o relatório da Dorinha que é retirar o salário educação do salário educação isso daí pra gente é um complicador mas esse relatório da Dorinha deve ser votado ainda esse mês ou no mais tardar no mês seguinte porque o Fundeb precisamos pelo menos garantir que tenhamos uma fonte de financiamento no Brasil tem a questão do piso temos 52% sob ainda trabalho remoto dos 55 milhões de estudantes que eu falei 52% não tem acesso a nenhuma um tipo de tecnologia internet básica não tem vocês devem ter visto que nos Estados Unidos com a pandemia agora que é a maior nação do mundo que se diz é lá eles pegaram ônibus escolares e transformaram em roteadores lá também ninguém consegue acessar não tem internet para todos e isso daí é do ponto de vista de trabalho remoto na minha opinião é a maior exclusão social da educação do Brasil mesmo as pessoas com boas intenções de garantir o trabalho remoto para algumas não todas as escolas públicas municipais ou estaduais nós estamos construindo e podemos ter uma grande evasão de estudantes quando terminar essa pandemia porque não tiveram acesso a nenhum tipo de contato já que não existe internet para a maioria dos estudantes brasileiros que estão na educação básica temos a questão da carga horária excessiva quem trabalha ou quem está fazendo qualquer tipo de contribuição do trabalho remoto é os professores principalmente da educação básica das redes públicas municipais estaduais não tem preparo adequado não foram treinados não foram qualificados estão improvisando como faz a grande maioria da rede privada tudo no improviso tudo no improviso para justificar o pagamento da remissalidade na rede pública é pior ainda então não é à toa que diversas empresas de comunicação de telecomunicações como a Vivo a Oi a Claro a Tim o Google estão disponibilizando plataformas educacionais no sentido de ganharem mercado para isso nós temos a questão dos baixos salários o ataque sistemático de grande parte do capital a falta de gestão democrática na escola legislação trabalhista previdencial atrasada e o calendário escolar eu nunca vi eu sempre digo nós na Bahia na rede estadual fizemos uma greve de 115 dias e a gente só discutia a reposição de aula calendário escolar quando terminava a greve eu acho assim interessante que o Estado esteja discutindo calendário escolar numa coisa que mal começou que ele não sabe nem onde vai terminar acho que a gente não deve discutir essa questão do calendário escolar por último para terminar o espaço do debate a CNPE ela define a posição totalmente de princípio de congresso contra a educação à distância na educação básica acho que essa é uma discussão como o próprio Adilson falou eu fico muito preocupado com esse trabalho remoto Madalena porque imagine eu fazendo uma greve dirigindo uma greve na Bahia de 50 dias e o governador Rui Costa dizendo que vai ter trabalho remoto acaba a greve não tem mais greve nós vamos ter que fazer novas mudanças e mais preocupado fico ainda com a possibilidade de ser porque já tem diversos projetos para introduzir na educação básica educação à distância e isso vai causar um desemprego em massa em mais de 4 bilhões e meio de professores e educadores do Brasil então eu queria agradecer o espaço e dizer que estamos aqui à disposição a CNPE tem uma luta intensa a luta intensa no sentido de defender como acontece também os trabalhadores e a educação trabalhadores e trabalhadoras e agradecer o espaço e dizer que viva a CNPE a luta é para valer e aí e aí Obrigado.